Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glessis e vamos resolver essas duas questões aí que caíram no ENC. Na verdade é uma questão só, isso daqui é o item A e aquele ali é o item B. E o item A ele pede para vocês dizerem aí qual é o resto da divisão de 28 elevado a 237 por 13. Então a gente tem que o 28, ele é primo com 13, então posso utilizar a função de óleo. Se você não lembra direitinho, tem um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui um link, você clica e vê. Mas nós vamos ter 28 elevado a fi de 13 congruente a 1 módulo 13. Podemos fazer isso porque o 28 é primo com 13, ou seja, o MDC entre os dois é igual a 1. Então o fi de 13 é 12. Então a gente tem o que? 28 elevado a 12 é congruente a 1 módulo 13. Agora nós precisamos elevar isso daqui a alguma coisa para chegarmos perto de 237. Vou chutar aí o 19. Vamos ver. 12 vezes 19. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. Com mais 1, 10. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 8, 2, 2, 2. 228. 228. Para chegarmos aí a 237, faltam 9. Então vou elevar aqui ambos os membros a 19. Elevei aqui a 19. Elevei aqui a 19. Vai ficar então 28 elevado a 12 vezes 19, que é 228. E isso congruente a 1 módulo 13. Falta o que aqui? Bem, se faltam 9, eu tenho que multiplicar ambos os membros aqui por 28 elevado a 9. Só que o 28, ele é congruente a 2 módulo 13. O que significa que 28 elevado a 4ª potência é congruente a 2 elevado a 4, que é 16, que é congruente a 3 módulo 13. Porque o 16 deixa resto 3 quando nós dividimos por 13. Então o que dá para fazer aqui? A gente tem o 28 elevado a 4, é congruente a 3 módulo 13. A gente quer chegar a um 9, então vou elevar ambos os membros ao quadrado. Vai ficar então 28 elevado a 8, congruente a 9 módulo 13. Só que eu sei que o 28 é congruente a 2 módulo 13. Então multiplico aqui. 28 elevado a 8 por 28. Estou fazendo isso daqui. E o 2 vezes 9, 2 vezes 9, que é 18. Só que o 18, ele é congruente a 5 módulo 13. Pronto, a gente tem aqui 28 elevado a 9, congruente a 5 módulo 13. Agora é só nós multiplicarmos esse 28 elevado a 9 aqui. Então vai ficar 28 elevado a 228 vezes 28 elevado a 9, congruente a 1 vezes o 5 módulo 13. Temos aqui o quê? O 28 elevado a 237, congruente a 5 módulo 13. Logo, o resto da divisão de 28 elevado a 237 por 13 é igual a 5. Bem, se vocês acham aqui, né, muita coisa fazer isso daqui, tem outra forma também, que é pegar o 28, que é congruente a 2 módulo 13, elevar logo a 9, quando elevarmos aqui a 9, nós vamos ter 28 elevado a 9, é congruente a 512. Isso daqui é fácil, porque 2 elevado a 10 é o 1024, isso é o número que a gente memoriza, e divide por 2, que dá o 512. 512, né, módulo 13. E aí você faz a divisão do 512 por 13, 512 dividido por 13, 13 vezes 3 dá 39, para o 51 faltam 12, desce o 2. 3 vezes 9, vai dar, 13 vezes 9, perdão, vai dar 117, se eu não me engano. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 9, 10, 11. Então dá 117, para 122, 5. Então, 28 elevado a 9 é congruente a 5, módulo 13. E aí, vem aqui e faz o que eu falei, né. Valeu, galera, agora vamos fazer aqui o item B. No item B, ele quer saber qual é o algarismo.